Damos-vos as boas-vindas ao sexto módulo do MOOC Profissionais e Competentes, Chaves, Estratégias e Ferramentas para Inovar em Rede. Neste módulo iremos abordar alguns dos conceitos de cultura e humanismos digitais, assim como certos elementos que caracterizam a teoria pedagógica denominada conectivismo. Veremos também alguns aspectos do que se entende por literacia digital. Iremos também abordar o conceito de networking, assim como a importância das redes sociais profissionais. Iremos abordar as suas características e importância e definir um conjunto de boas práticas a usar, através de alguns exemplos e testemunhos concretos. Recomendamos, como sempre, que se realizem as práticas propostas e que publiquem o respectivo conteúdo nos vossos espaços sociais. E aí Legenda por Sônia Ruberti